Oi gente, boa noite. Boa noite. Antes de iniciar, eu quero parabenizar vocês. Eu olho pra vocês e vejo pessoas que estão buscando melhoria profissional, buscando desenvolvimento pessoal e profissional acima de tudo. Aqui eu vejo pessoas que são protagonistas. Eu vejo pessoas que buscam o autodesenvolvimento e nesse autodesenvolvimento eu quero trazer o conceito de protagonismo pra vocês. Eu vivo esse conceito de protagonismo há muito tempo. Desde que eu sou adolescente. Há muito tempo, mais ou menos, né? Faz um pouquinho de tempo. Acho que tem duas semanas que eu deixei de ser adolescente. Mas o protagonismo tem um conceito básico. Se você for pesquisar, ele vai dizer que vem da palavra grega protagonistas, onde proto significa o principal. Você escuta falácia do protagonismo e você já viu filmes onde havia o protagonista. E a parte segunda, o agonismo significa lutador, competidor. Ou seja, o protagonista é aquela pessoa que vai à luta, em primeiro lugar. Ela se dispõe, ela vai atrás. Então, a nossa ideia aqui é que você tenha a visão de ser o personagem principal de uma história. E que história é essa? Onde é que é ser protagonista? É aquele que sabe o que quer e faz o que pode, o melhor nas condições que tem. Parafraseando, adaptando o professor Mário Sérgio Cortel, ele traz esse conceito de fazer sempre o melhor nas condições que você tem. Obviamente, eu trago aqui a pergunta para vocês, se ser protagonista está sempre em evidência. E, às vezes, não. Você viu pela própria história do Rondinelli, que muitas vezes ele não estava em evidência. Ele ficou em segundo plano, os projetos ficaram em segundo plano, teve que se reconstruir várias vezes. Ter características mais admiráveis? Nem sempre. O protagonista, no filme, às vezes não é o cara mais forte. Às vezes o vilão é mais forte que o próprio protagonista. Mas, com toda a trama, ele consegue vencer a trama que você vai notar que é construída por você. E não necessariamente ele tem alguma vantagem. Você vê, por exemplo, o Homem-Aranha, ele é o protagonista da história dele, ele não tem quase vantagem nenhuma. Ele não tem o poder lá de ficar subindo os prédios, mas ele não tem essa força toda diante, por exemplo, do cara, com esse negócio aqui, pra fora, né? Então, eu sou o protagonista, você também é. Então, onde você é protagonista? Eu comentei aqui sobre os filmes, porque tem um monte de super-herói aqui, que é protagonista, um monte de super-herói aqui, que você já assistiu esses filmes, eu ainda não assisti, todos, porque eu não tenho muita paciência pra esse negócio de filme. Mas, a sua história foi escrita por alguém que nunca, diga nunca! Nunca! A sua história foi escrita por alguém que nunca erra. Protagonizá-la faz parte de um processo diário. Ou seja, ser protagonista, tem muito mais a ver com você ser todo dia você, na melhor condição que você estiver. E aí, se você conseguir ser todo dia você, na condição que você tem, amanhã, você consegue ser um pouco melhor. E amanhã, você consegue ser um pouco melhor. E amanhã, você consegue ser um pouco melhor. E aos poucos, você vai entender que o protagonista, ele passa por um passado, um presente e um futuro. O passado é onde acontecem as eventualidades, as coisas que te levaram até aqui. Você está sentado agora, numa cadeira, porque seu passado, titulou você até aqui. O futuro é onde mora a incerteza, mora a dúvida, mora a ansiedade, mora o que vai acontecer. Quem está, por exemplo, pensando na apresentação, está no futuro, não está agora, no presente. O presente é onde mora o... Protagonista. E o protagonista, ele faz no tempo certo, que é aqui e agora, para fazer o que precisa ser feito, nas condições que ele tem. Até que ele tenha condições melhores, para fazer melhor ainda. A vida é hoje. O passado passou. Não dá mais, para você ficar olhando, para o que fizeram com você, o futuro é completamente incerto e pode, inclusive, não existir. Então, eu vou te trazer aqui três coisas que o protagonista usa quando fala em público. Primeiro, ele sabe que os desafios fazem parte do desenvolvimento. Segundo, ele acredita em si, antes que qualquer pessoa acredite. E terceiro, ele estuda e se prepara. O protagonista, ele não necessariamente estará pronto, mas ele estará sempre no processo de desenvolvimento. Falar em público é uma coisa difícil, porque você ouviu que falar em público era difícil, você viu que falar em público era difícil, você sentiu, nas vezes que você tentou. Ok? Você tem acreditado por muito tempo nessa história que me contaram, mas não necessariamente ela é verdade. Então, eu vou finalizar aqui trazendo um olhar sobre comunicar e falar de público, e falar de forma geral. Você já ouviu a história do cara que tagarela o tempo todo e você já conversou com alguém e foi super agradável essa pessoa falar pelos cotovelos. E quando alguém resolveu comunicar, ele trouxe uma mensagem. O primeiro, disputa força, são indivíduos que não querem aprender com ninguém. o segundo quer trazer uma mensagem para você. Essa mensagem que eu quis trazer aqui hoje é que você deve falar com pessoas e não falar para pessoas. Vai finalizar dizendo que confiança não pode ser confundida com arrogância. E você tem uma história escrita por alguém que nunca erra. Próximo. Vamos lá.